Editorial, seguirei expondo os vazamentos da Operação Lava Jato. Esse é mais um vídeo da TV Coiote, e desde o dia 10 de junho eu tô publicando aqui toda a repercussão e tudo que é publicado pelo site The Intercept Brasil, pelo jornal Folha de São Paulo e agora também pela revista Veja a respeito daqueles vazamentos de conversas do Telegram ligados aí a procuradores da Operação Lava Jato. E muita gente vem criticando intensamente essa minha cobertura principalmente alegando que as mensagens não seriam verídicas e principalmente também de que elas seriam oriundas aí de uma atividade legal, né? De um possível hackeamento ou de qualquer forma de um vazamento. Com relação à ilegalidade eu já transpareci claramente aqui a minha posição. Não importa se foi um hacker, não importa se foi um infiltrado, não importa se foi um participante da força-tarefa que se arrependeu e resolveu expor tudo que ele tinha de mensagem. Nos três casos você tem uma constatação de ilegalidade. Mensagens de WhatsApp não podem ser utilizadas dessa forma sem que pra isso você tenha um processo judicial que quebre o sigilo pra incriminar ou pra atacar alguém no meio judiciário. Isso não é permitido, isso não foi permitido pelo STJ já em várias decisões que o Superior Tribunal de Justiça tomou. Ao mesmo tempo, sendo um ataque hacker, claramente se configuraria como uma atividade legal por parte de quem conseguiu captar todas essas mensagens. E do outro lado, sendo algum infiltrado, ele também não tem direito de realizar essa quebra de privacidade, mesmo ele sendo um dos participantes da conversa. Não, você não pode mandar um print de uma conversa sua pra outra pessoa sem consentimento e isso chegando na justiça em uma instância superior tende a ser considerado como algo ilegal. É assim que é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça. São tecnologias novas, então é natural que exista algum tipo de complexidade pra se lidar e saber como vai funcionar. É o mesmo que você divulgar um grampo telefônico do qual você participava e o outro, a pessoa da linha, não sabia que tava sendo gravada. Bom, provas ilegais, isso tá certo. E aí com relação a, tá, são provas ilegais, elas podem ser utilizadas? Já expus num vídeo também, se as provas do Intercept são ilegais, que valor tem? Sim, nesse vídeo eu deixo bem claro que boa parte dos membros do Judiciário Brasileiro, inclusive o Sérgio Moro, em vários momentos diferentes, defenderam que provas ilegais têm validade. Elas continuam sendo ilegais, mas quando elas são utilizadas, por exemplo, pra garantir a presunção de inocência, elas valem. Então, isso é um entendimento mais geral, mas não é o único entendimento e é sim um tema bastante polêmico. Então, gente, quando eu digo que as provas são ilegais, primeiramente, eu não estou dizendo que elas não são úteis, não são importantes e que não podem, por exemplo, aí, anular processos da Lava Jato. Não tô dizendo isso. Estou dizendo que, na essência, são. Segundo, a ilegalidade é por parte da pessoa que obteve essas mensagens. Não pela que divulgou. Quem divulga tá fazendo porque tem a obrigação. São mensagens, sim, de interesse público. É o papel jornalístico. Essa é a minha posição e é essa posição que esse canal sempre levou em consideração. Delação do Odebrecht. Novos vazamentos sobre Aécio Neves. Urgente. Vaza a lista de Janot. Aécio Serra, Dilma Lula e mais atingidos. Estes são vídeos que eu publiquei no canal lá pelo ano de 2017. E comecinho do ano passado, 2018. Segui publicando vazamentos da Operação Lava Jato. Vazamentos de delações premiadas. Delatores não são santos. Quando eu divulgo os vazamentos do Intercept, não estou tratando aqui Glenn Greenwald, ou o próprio site, ou a revista Veja, ou a Folha de São Paulo como referências. Estou expondo as informações que eles transmitiram. Como expus as informações que os delatores transmitiram e foram vazadas. Vazamentos também ilegais. Não era quebra de sigilo. Não estava disponível em site nenhum oficialmente. Vazamentos jornalísticos. Jornais vazaram. Eu não questionei naquele momento e não questiono agora. E considero muito importante a divulgação. E aí entra a condicional. Segundo o Intercept, segundo a revista Veja, Segundo a Folha de São Paulo. Dados obtidos pelo Intercept, pela revista Veja, pela Folha de São Paulo. Segundo o delator. Como disse o delator. Essa condicional se mantém porque esse canal tem uma prioridade. Uma coisa que falta muito hoje em dia. Que é a garantia da presunção de inocência. Numa conversa que você tem exposta envolvendo mais de 30 pessoas. Eu não posso garantir a veracidade dela. Colocando em risco algumas pessoas ali de dentro que podem não ter dito aquilo. A condicional segue. E ela só é derrubada no geral aqui. Como era no caso dos vazamentos do Lava Jato. Quando os próprios envolvidos confirmam a participação. Se não, ela se mantém e fica a cargo do espectador interpretar. Se a coisa é real. Se a coisa não é real. É obrigação. Eu expor. Foi assim em 2017. Foi assim em 2018. E está sendo assim em 2019. E seguirá sendo assim. Vai ter vídeo sobre os vazamentos que saíram na revista Veja. Algumas pessoas também estão questionando a relevância jornalística disso tudo. Não tem nada de mais nos diálogos. Tudo mais. Sem entrar neste mérito. A relevância é tanta. Que o ministro da justiça. Participou de duas sessões de horas na Câmara dos Deputados. Que esse é o assunto hoje mais conversado e discutido. Entre os membros do Supremo Tribunal Federal. Entre os membros do Congresso Nacional. E internamente dentro do governo. É um fato político relevante. A exposição desses vazamentos. Ela é relevante. Não significa na carta branca dizer que com certeza tudo é verdadeiro. Não significa que eu estou dizendo que quem forneceu esses vazamentos para o grande público. É ou não uma pessoa bacana. E aí nem importa a minha posição pessoal ser referente a isso. Então óbvio não importa. Como eu expus aí duas totalmente contraditórias. Vazamento ou de brecha. Instituto Lula teria recebido 4 milhões segundo o delator. Então tô seguindo o padrão que eu sempre segui aqui. Tem vídeos antigos do canal dos quais eu me arrependo. Esses não. Esses vídeos eu mantenho a mesma posição. A mesma postura. E vou seguir dessa forma do A Quem Doeira. É isso gente. Um grande abraço. Lembra que você pode colaborar com o canal virando um membro. Pra isso basta você clicar em seja membro aqui embaixo. E até a próxima. E até a próxima.